Mais um papo meio filosófico sobre leituras. Hoje a gente vai conversar sobre direitos. Que assunto, hein? A tag Direitos do Leitor, ela foi criada pela Juliana do canal J. Plufts. E eu já quero deixar aqui o meu agradecimento ao querido Will do canal Transgressão Literária que me convidou, me taguiou e me convidou para responder a essa tag. E falar de direitos, eu acho que quando eu pego todas as perguntas dessa tag, que vocês vão ver aqui embaixo, eu acho que a gente pensa muito em liberdade. Acho que no resumo desse papo todo que a gente vai ter hoje, a gente pode pensar sobre a liberdade no momento da leitura. Um assunto que a gente vem conversando também há muito tempo aqui nesse canal. E aí eu vou deixar a pergunta introdutória para a gente responder as perguntas. É, diante de tudo que você acompanha aqui na internet, ou junto com seus amigos, na vida real, seus parentes, ler para você é um processo livre? É um processo que você entende fazer com total liberdade? A gente já começa assim, com uma pergunta, um questionamento muito complexo. Como assim direito de não ler? Eu acho que a leitura é bem parecida com a pergunta, que é muito comum assim, qual o livro, o melhor livro da sua vida? E é bem complicado esse tipo de pergunta, porque ler acaba sendo um processo que vai muito do tempo, do momento, do espaço. Então até quando a gente pensar hoje naquilo que a gente não gosta, isso pode ser mutável, para que a leitura seja livre, para que a gente se permita também conhecer tudo. Eu vou colocar aqui alguns livros, assim, por exemplo, que eu hoje, eu tenho assim, um certo problema. Eu acho que pensar também em não ler um livro, conversa, dialoga muito com nossos preconceitos. E eu aqui, mesmo sendo contra qualquer tipo de julgamento, preconceitos, eu confesso que eu tenho alguns, né? Eu acabo passando por algumas situações que eu me chamo a atenção de ver, por exemplo, vocês estão vendo aqui, alguns tipos de livro, algumas capas de livro que me afastam totalmente, eu não quero nem ler, eu nem pego no livro para ver sobre o que se trata. Isso acaba passando por uma espécie de preconceito. Então, livros com capas, assim, sugerindo muito essa coisa de romance, erótico, hoje é uma coisa que eu não tenho mais interesse de ler. Eu acho que pensar em não terminar um livro é um processo de extrema libertação, de liberdade mesmo. Quando a gente lê, nós, leitores comuns, que a gente não está lendo para estudar, a gente não está lendo para trabalhar, então não tem nada que nos abrigue a ler aquele livro. E isso é muito libertador, quando a gente pensa em direitos, aqui nessa tag. Então, quando a gente pensa em não terminar um livro, o que me vem à mente, assim, são dois aspectos que eu acho que a gente pode pensar. A reflexão, para a gente pensar em não chegar até o fim de uma leitura, da gente parar uma leitura, eu acho interessante a gente tentar perceber a diferença desses dois aspectos, que são, primeiro, eu não gostei do livro, eu não vou ler esse livro, esse livro não é para mim mesmo. E aí, a gente vai passar o livro adiante. Ou, esse livro, ele não é para mim agora. Eu não estou conseguindo ler esse livro agora. Eu não estou gostando dele agora. Mas, em outro momento, eu posso gostar dele. Identificar essa diferença, eu acho que é bem importante para a gente poder aproveitar a leitura sob o ponto de vista, assim, maior, sob o ponto de vista de um prazer maior e a gente também não estar deixando de usufruir de algumas leituras. E a gente precisa muito pensar sobre isso, sobre não forçar ler aquilo que a gente não quer ler. Agora, a minha resposta aqui seria um outro aspecto. Eu acho que eu vou nesse caminho de, muitas vezes, quando eu vou para ler um livro, eu sinto, é muito difícil, eu já sei mais ou menos a minha praia na literatura e o meu momento. Eu sei qual é o momento de eu ler, assim, uma tragédia. Eu sei qual é o momento de eu ler um policial. Então, e também as minhas expectativas raramente são muito elevadas. E, por conta disso, quando eu paro a leitura, o direito de não terminar, eu sabia que era só naquele momento. E olha vocês, um livro, que é um dos livros da minha vida, assim, faz parte dos meus livros favoritos da vida, foi o Soé para Todos, da Harper Lee, que eu, lá em 2016, eu me propus a ler esse livro e não rolou, logo no comecinho, ele não estava avançando. E depois eu fui descobrir até porque eu inventei de botar esse livro, eu respondi alguma tag e eu coloquei esse livro como uma meta que eu ia concluir até o final do ano. E toda vez que eu me abrigo a ler alguma coisa, eu faço a auto-sabotagem e, normalmente, eu acabo não lendo. O outro livro foi recente. Eu peguei para ler o Drácula do Bram Stoker no início do ano. E aí, eu comecei a ler esse livro e eu estava gostando. Inclusive, tem um capítulo, que é um capítulo, assim, no navio, que eu estava achando esse livro espetacular e depois até um outro capítulo já muda de cena, já vai lá para a Pardamina. E aí, eu fiquei, assim, me achando, poxa, mas eu fiquei um pouco triste. Eu não sei se eu quero isso agora. Eu estou gostando, mas eu estou me arrastando aqui. Eu acho que eu não quero ir adiante nessa história. Deixei ele lá no forno. Eu fiz que nem o Joey, botei no congelador, não. Eu deixei no forno. E depois eu peguei e foi maravilhosa a leitura. Recentemente, eu terminei de ler o Drácula e é isso. Isso acontece com nós, leitores, sim. Eu tenho muita dificuldade de responder essas perguntas, assim, de escolher somente um livro ou três livros para ficar somente com eles a vida toda. É uma pergunta que me deixa um pouco desconfortável. Eu acho que é muito uma coisa que eu vi no Luiz Felipe Pondé, que é um filósofo, inclusive um filósofo um pouco pistola com as perguntas, né? E perguntam a ele essa coisa dos livros da vida, né? De ele citar os melhores livros da vida dele, poucos, né? Três livros ou um livro que é o melhor da vida. E ele diz, não, não existe isso para um leitor contínuo. O leitor que sempre está lendo e que já lê num período grande, assim, de tempo, ele percebe que os melhores livros têm a ver com aquele momento. E a gente é um caminho. A leitura é um caminho. Quando a gente passa pela paisagem novamente, quando a gente entra num caminho e a gente volta naquela mesma paisagem que a gente viu lá atrás, não é a mesma coisa. Às vezes, a gente percebe coisas que a gente não percebeu antes e, às vezes, aquela paisagem que no começo foi tão maravilhosa, agora já não é tão boa assim. Então, eu fiquei pensando em um livro, é muito difícil essa pergunta, mas eu acho que o livro que me veio que talvez eu não enjoasse, que talvez eu não... Já meio que criticando essa pergunta, tá? Mas eu acho que pensar em um livro, assim, somente um, tá? que eu teria que ser um calhamaço. Eu não penso em outro, porque se só existe ele, tem que ser uma história longa. E me veio um livro que me deixaria, eu acho que sempre, talvez, estabilizada, porque tem um pouco de tudo nele. É o David Copperfield do Charles Dickens. É tão interessante pensar em literatura improvável. Eu acho que talvez pensar na literatura improvável seria pensar na primeira pergunta de um livro que eu criticaria, que eu não leria agora, nesse momento. Então, seria uma leitura improvável. Mas, eu acho que pra que as pessoas se chocassem com a minha leitura, eu acho que teria... eu teria que estar mais enrijecida em alguns gêneros. e uma coisa que não existe. Eu tô pensando aqui em posicionamento de vida. Porque como as pessoas que me conhecem saberiam de alguns posicionamentos meus, políticos, e de comportamento assim também, então eu pensei assim, não de um livro específico, mas eu pensei... E ainda assim, eu acho que também não seria muito choque, porque... vamos botar aqui um livro de extrema direita, um livro do Olavo de Carvalho. Mas ainda assim, quem me conhece sabe que eu sempre quis ver o outro lado daquilo que eu não acredito. Eu sempre fui assim. Agora, uma coisa que aconteceu na minha vida, que é bem interessante, são os livros de terror. Porque as pessoas que me conhecem há muito tempo sabem que eu sempre fui muito medrosa com o gênero do terror. Então, quando eu comecei a ler terror, as pessoas não acreditaram. Então, o It, o Stephen King com o livro O Iluminado, quem me conhecia há mais tempo não acreditava muito que eu estava lendo esses livros. O que é bacana, que mostra também como que a leitura, às vezes, aquilo que a gente acredita hoje, que a gente é hoje e que a gente gosta hoje, a gente pode romper assim também por meio da leitura. Eu acho que agora a gente chegou no assunto auge dessa tag. fica calmo que a gente agora vai ter uma palestrinha porque, gente, pode parecer que não é comum a gente gostar de um livro e depois lá na frente não gostar, que a gente mude a opinião. E eu acho que é justamente o contrário. A gente, a leitura, nesse caminho da leitura, o melhor desse processo é a gente perceber os livros de forma diferente na medida que a gente passa o tempo e que a gente lê outras coisas. Então, a leitura lá de trás, ela tem que ficar guardada como um momento com a experiência. Apesar da gente ter uma outra leitura sobre aquele livro, a gente não pode desqualificar ele lá atrás pelo que a gente era. Inclusive, ele faz parte do que nós somos hoje. Eu me lembro aqui dos 50 tons de cinza que foi um livro que eu li quando eu comecei a gostar de ler. Então, foi um livro que me ajudou a criar o hábito de leitura porque eu fui procurando outros e, na época, eu li esse livro como uma farsa, como uma comédia até e depois quando eu fui para a internet eu via que as pessoas estavam levando muito isso a sério, levando a história a sério para criticar e outras foram levando a história a sério para acreditar que aquilo ali era um modelo de romance saudável. Enfim, esse livro eu acho que é um que na época eu achava que essas histórias estilo 50 tons de cinza eram histórias assim que para entreter tudo bem e como eu li os 50 tons e até outras histórias sem levar muito a sério eu não pude perceber um aspecto delas que é a questão de um modelo de romance para quem leva isso a sério de um modelo de romance pautado nessa coisa de um cara totalmente opressivo e de um relacionamento em que vai se mudar o outro e vai se passar por muitas situações opressoras mas com o ideal de que aquela pessoa vai mudar e eu vou deixar também aqui um livro que esse realmente acho que foi o pior de todos eu acho que esse foi a casca de banana porque esse livro eu realmente levei um pouco a sério ele, eu me diverti mas eu não percebi nada desse livro naquela época eu gostei bastante que foi O Belo Desastre acho que era da Jamie Maguire e esse livro eu saí indicando esse livro na época é um new adult de um relacionamento também bem tóxico aí é um relacionamento romântico e que as pessoas que eu ia indicando também iam adorando e aí eu poxa depois passou o tempo eu disse esse livro realmente não tem nada a ver e é isso acho que ter a paciência de aceitar essa imaturidade como leitor que ela sempre vai estar em algum momento da nossa vida acho que ela sempre vai estar o importante é a gente ter sim esses livros é importante que a gente tenha esses livros pra gente ressignificar eles dentro de nós e a gente chegar outros livros hoje a gente chamar esses livros e daqui a um tempo a gente poxa jamais tem isso aqui não era legal isso aqui que eu não tinha percebido esse é o processo de leitura pensar num livro que a gente possa pegar ele abrir e ler partes soltas eu me venho aqui o fio das miçangas do Miyakoto que eu vou eu li ele na ordem demorei muito pra ler demorei muito mesmo era um livro que eu pegava um conto parava depois pegava dois contos parava e é ficção são contos fora do âmbito coincidentemente fora do âmbito da ficção quer dizer é ficção mas eu acho que ele está um pouco para uma abordagem talvez metafísica livros assim um pouco de reflexões muito poderosas coincidentemente eu estou lendo o profeta do Calil Gibran essa minha edição tem o prefácio da Rupical esse é um livro da história de um de um sábio que ele vive numa numa cidadezinha por 20 anos e ele vai anunciar que ele vai embora dali e as pessoas ficam meu Deus como assim você é tão sábio e a gente não aproveitou você aqui então então vamos fique num momento aqui com a gente conversando antes da sua partida aquela coisa de dar valor somente quando está na iminência da perda então as pessoas vão fazer perguntas cada capítulo é uma pergunta que as pessoas dessa cidadezinha vai fazer para esse sábio que está indo embora sobre assuntos da vida como trabalho crime castigo leis amor casamento felicidade e cada capítulo gente é muito denso é muito enfim dá para ler também tudo salteado bem gente essa coisa de deixar a gente sem palavras um livro que a gente feche eu acho que muito ruim eu não não tive essa experiência porque assim de terminar um livro ruim porque o ruim eu já abandonei tá se o livro foi ruim para mim muito difícil eu terminar agora fechar o livro por um livro ser muito bom e ficar sem palavras eu acho que é uma coisa que acontece muitas vezes com a gente como leitor assim quem tem o hábito assim de leitura e aquele tempo que a gente precisa quando a história fecha quando você fecha o livro e depois aquilo vai se processando na nossa cabeça não tem como a gente falar de um livro imediatamente depois que esse livro termina se ele for realmente muito profundo a gente tem um tempo de elaboração a gente conversa um pouco melhor sobre esse assunto em um vídeo que a gente fala sobre a questão do leitor lá com o livro da Virginia Woolf tem dois textos nesse livro aqui o valor do riso e que a gente conversa nesse vídeo sobre o leitor comum e as responsabilidades e como que se pode sim elaborar um livro descascar um livro interpretar um livro sendo um leitor comum o tempo que a gente precisa ter pra fazer uma crítica elaborada assim como leitor comum leitor que não estuda eu vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo e eu fui muito nessa linha dessa interpretação de que pra essa pergunta porque sempre a gente vai precisar de uma elaboração pra um livro que a gente lê e as palavras é natural as palavras fugirem até porque as palavras limitam é muito difícil a gente colocar só quem tem essa habilidade consegue em palavras expressar o que está sentindo e o poder que o livro faz na gente ele é muito superior ele é complicado mesmo colocar em palavras então eu fui pra essa pergunta interpretando sobre um outro ponto de vista porque eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo passou por isso muitas vezes fechou o livro e ficou assim sem palavras pelo livro ter sido muito bom e você não está entendendo o que você está sentindo com a leitura dele ou pelos personagens de tão maravilhoso que o livro é então eu fui agora pra um outro lado eu peguei essa pergunta pra uma coisa que aconteceu comigo um processo que esse sim foi um processo bem peculiar que é pode ter acontecido com você também eu vou querer saber me conta aqui nos comentários que é o processo seguinte não é fechar o livro e não compreender o que está sentindo pelo livro ser muito bom é um livro que pode causar em você uma sensação de que você não entenda o que é se você gostou do personagem se você não gostou do personagem se você gostou do livro ou se você não gostou do livro se aquela parte realmente fez um certo sentido eu fiquei assim com o sempre vivemos no castelo da Shirley Jackson inclusive eu conversei com algumas pessoas na quando eu joguei na rede social que já passava uma semana que eu tinha terminado de ler esse livro aqui e eu ainda não estava entendendo o que eu estava achando dessa história demorou praticamente eu acho que nunca aconteceu isso mas demorou umas três semanas a um mês para eu avaliar o livro para eu conversar com algumas pessoas para eu até identificar algumas coisas que eu talvez não tivesse entendido para eu perceber o que que realmente eu achava desse livro aqui que é o sempre vivemos no castelo uma narrativa complicada mas não é que era difícil mas a narradora ela delira sabe então era tudo muito complicado assim nesse livro e horas gostando horas achando estranho e o final eu fiquei que nem o John Travolta sabe eu fiquei então é isso eu espero que vocês tenham gostado de pensar esses assuntos pensem sobre esses assuntos pensem sobre a liberdade a liberdade de não necessariamente ter um sentimento binário com relação ao livro de gostar ou não gostar pode ser um não sei um sentimento de poder ler do jeito que você quiser pense na liberdade que você tem pra se relacionar com as histórias que você lê vamos pensar sobre tudo isso e deixar vamos conversar aqui na roda e até o próximo vídeo